Desastre em Mariana, Minas Gerais. Centenas de famílias estão desabrigadas após o rompimento de barragens. Uma enxurrada de lama atingiu o município. Presidenta Dilma Rousseff afirma que o governo vai reconhecer a situação de emergência da cidade e anuncia a liberação do FGTS para as vítimas. E-Social, quase todos os empregadores já conseguiram emitir o boleto do primeiro pagamento. E ainda nesta edição. A pesquisa mostra que hoje praticamente todos os municípios contam com pelo menos um ponto de atendimento. Primeiro acordo de cooperação entre Brasil e Japão completa 120 anos. Príncipe e princesa japoneses visitam o país. CR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para comemorar os 120 anos das relações Brasil-Japão, a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto o príncipe e a princesa Akishino. A presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta sexta-feira no Palácio do Planalto a visita do príncipe e da princesa Akishino do Japão. O encontro faz parte das comemorações dos 120 anos das relações entre Brasil e Japão. No encontro, a presidenta Dilma Rousseff presenteou o príncipe e a princesa com os mascotes dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O Japão é o sexto maior parceiro comercial brasileiro e o Brasil, o principal sócio comercial do Japão na América Latina. Esta é a segunda visita do príncipe Akishino, que já esteve no país por ocasião das celebrações dos 80 anos da imigração nipônica em 1988. O Japão e o Brasil têm parcerias em diversos setores, como agricultura e infraestrutura. A tradicional relação de amizade entre os dois países começou há 120 anos e trouxe benefícios para os brasileiros e japoneses. Kasato Maru. O nome do navio virou sinônimo de esperança para os quase 800 imigrantes japoneses que vieram tentar a vida no Brasil em 1908. Até o início da Segunda Guerra, a estimativa é que 200 mil pessoas fizeram a travessia. A viagem só foi possível porque os dois países assinaram o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação em 5 de novembro de 1895, 120 anos atrás. A intenção dos primeiros imigrantes com certeza foi de vir ao Brasil, trabalhar alguns anos, amelhar alguma riqueza e retornar ao Japão. Mas a realidade encontrada aqui no Brasil era outra. E a partir daí, então, houve uma mudança no pensamento ou no objetivo. A partir desse momento, já o espírito não era mais de retornar ao Japão, mas de permanecer no Brasil. O início da vida na Nova Terra não foi nada fácil. Os japoneses foram principalmente para lavouras de café e não eram familiarizados com os instrumentos de trabalho. O tempo passou, essas ferramentas foram ficando para trás e a educação, aos poucos, fez com que os japoneses ocupassem melhores condições de trabalho aqui no país. E o mesmo acontece hoje com os decassegues, descendentes dessas famílias que há mais ou menos 30 anos começaram o caminho inverso, indo trabalhar lá no Japão. Aos poucos, foram criando raízes lá do outro lado do mundo e fortalecendo os laços de amizade entre os dois países. 600 mil pessoas que moraram, sentiram, aprenderam alguma coisa da cultura japonesa, da língua japonesa. E, ultimamente, brasileiros com nível universitário, brasileiros que estão fazendo faculdade ou já se formaram e que estão conseguindo empregos, mesmo os empregos dos japoneses. Ou seja, eles deixaram de ser trabalhadores temporários, ou decassegues. Eles estão agora, aos poucos, se integrando na sociedade japonesa. O Japão tem a terceira maior comunidade brasileira no exterior, cerca de 175 mil pessoas. E o Brasil tem a maior comunidade de origem japonesa fora do país asiático, com mais de 1 milhão e meio de pessoas. Em 2014, o intercâmbio comercial entre Brasil e Japão atingiu 12 bilhões e 600 milhões de dólares. Assim, o Japão foi o segundo principal parceiro comercial do Brasil na Ásia e o sexto no mundo. Na família Akita, que mora em São Paulo, tem todas as gerações. Kiyatiru e a esposa Anália são niquês, porque os pais eram japoneses. Já os filhos Alexandre, Rogério e Marcelo, esse das fotos, que mora em Hong Kong, são nissei. E o pequeno Ivin é sansei. Kiyatiru destaca a alegria em celebrar os 120 anos do tratado, que deu início à história de amizade entre os dois países. Eu entendo como uma data fundamental, é o início, né? Início de todo esse relacionamento, todo esse progresso, todo esse crescimento da comunidade nipo-brasileira que hoje nós temos aqui no Brasil. E também eu acho que, entendo que os japoneses contribuíram muito pelo desenvolvimento do nosso país. E dona Anália e os filhos dizem que buscam preservar não só os costumes, mas também a riqueza do encontro entre as duas culturas. Eu casei com meu marido também descendente, meus filhos nasceram aqui, que são os três, né? Os trigêmeos. E a gente educou, nós educamos, assim, dentro da nossa possibilidade, mas, assim, passando bastante a cultura japonesa para eles. E a gente se despede com a saudação de quem vai construir as próximas décadas da história de amizade entre Brasil e Japão. Um estudo divulgado mostra como está o acesso da população aos serviços financeiros. Hoje, praticamente todos os municípios contam com, pelo menos, um ponto de atendimento bancário. E os cartões de crédito e débito continuam substituindo os cheques e os pagamentos em espécie no comércio. Eric tem 22 anos e é coordenador pedagógico de uma escola de idiomas no Distrito Federal. Há três anos abriu uma conta bancária, mas só foi quatro vezes a agência. É porque todo o serviço de banco ele faz pela internet. Acho que é mais fácil, mais cômodo, mais prático e mais rápido, né? E sem você precisar ficar esperando por horas na fila. Às vezes, né, se depara com um atendente um pouco mal-humorado. Então, tudo isso a gente não tem. E eu prefiro o aplicativo por conta desses fatores. Os brasileiros têm usado cada vez mais os canais eletrônicos para transações bancárias. Consultar saldo, extrato, pagamento de boletos, transferências. Tudo isso tem sido feito cada vez mais pela internet. Para se ter uma ideia do crescimento desse hábito, entre 2010 e 2014, o aumento das transações bancárias realizadas apenas por dispositivos móveis, como telefones e tablets, foi de mais de 200% por ano. No ano passado, mais de 50% das operações bancárias foram realizadas pela internet. As informações são do relatório de inclusão financeira 2015 do Banco Central, divulgado nesta semana, que traz um diagnóstico sobre disponibilidade, uso e qualidade de produtos e serviços financeiros no país. Você só pode traçar políticas públicas adequadas se você conhece o seu universo, com o que você está lidando. E no Brasil, que tem uma dimensão continental, 200 milhões de pessoas, é muito difícil você dizer aonde eu tenho que agir, que política eu tenho que implementar em cada estado, em cada região do país. Então, os dados, eles têm que ser muito confiáveis e cobrir todas as dimensões que a gente puder para que as políticas possam ser adequadas. É nesse sentido que o relatório de inclusão financeira traz uma contribuição. Ainda segundo o relatório de inclusão financeira, praticamente todos os municípios brasileiros contam com pelo menos um posto de atendimento do sistema financeiro, que podem ser agências e postos de atendimento. Outros destaques da pesquisa são que os cartões de crédito e débito continuam substituindo os cheques e os pagamentos em espécie no comércio, e que o hábito de poupar do brasileiro ainda é baixo. No Brasil, embora as pessoas desejem poupar, elas poupam muito pouco ainda. Então, assim, faz parte dos nossos desafios melhorar, aumentar esse hábito de poupança da população brasileira, como também melhorar o relacionamento dos bancos com os clientes, mais transparência, mais adequação dos serviços prestados. E todas essas questões, elas estão... O plano para fortalecimento da cidadania financeira que nós estamos construindo, ele tangencia esses pontos, porque é uma forma de a gente operacionalizarmos os desafios em forma de projetos e objetivos. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, emitiu nota oficial sobre o julgamento dos acusados pelo assassinato de quatro auditores fiscais do trabalho em UNAI, Minas Gerais. O crime foi há quase 12 anos. Para o ministro, a condenação dos acusados mostra que o país não aceita a barbárie e a impunidade. O ex-prefeito de UNAI, Antério Mânica, e o fazendeiro Norberto Mânica foram condenados a 100 anos de prisão. Os jurados também consideraram culpado o empresário José Alberto de Castro, condenado a 96 anos de reclusão. Em 2013, outras três pessoas já haviam sido condenadas. O município mineiro de Mariana vai ter a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Na tarde desta quinta-feira, duas barragens com rejeitos de mineração se romperam e cobriram de lama parte de um distrito da cidade. Com o reconhecimento do estado de emergência, o município vai poder receber verbas federais para assistência às vítimas, além da liberação do saque do FGTS para a população. Uma equipe do governo federal se deslocou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira para o local do acidente para conferir os estragos provocados pelo rompimento das barragens e acompanhar as ações de assistência às vítimas. Mariana fica a cerca de 100 quilômetros da capital mineira Belo Horizonte. O alagamento atingiu o distrito de Bento Rodrigues. O governo federal colocou à disposição batalhões militares no estado, mobilizou o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres e acionou a Força Nacional do SUS, o Sistema Único de Saúde, para apoiar ações de resgate, busca e salvamento. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, que esteve hoje na região, disse que a prioridade agora é identificar os desaparecidos, fazer a busca e prestar assistência aos desabrigados e detalhou as medidas adotadas pelo governo federal para auxiliar as vítimas. Já nos colocamos à disposição, a presidenta ligou imediatamente para o governador, nós estávamos em voo com ela, voltando de Alagoas para Brasília, ela já ligou, chegamos hoje aqui por volta de 7 horas da manhã já em Belo Horizonte com o general Adriano, que é coordenador da Defesa Civil Nacional, o exército já ficou de prontidão, hoje nós já temos aqui o comandante aqui da 4ª região, então a nossa posição hoje aqui é de apoio, é colocar o apoio do governo federal, as famílias, ao município, ao governo do estado e também a própria Samar. A cidade de Mariana decretou emergência municipal e a Polícia Civil Mineira abriu inquérito para investigar as causas do acidente. É muito cedo para a gente falar qualquer coisa, para tirar qualquer conclusão. Nossa preocupação agora é atender os desabrigados, localizar os que não foram localizados até agora, apurar as vítimas e atender bem as famílias que foram atingidas. Então o governo do estado está inteiramente mobilizado para isso, vamos continuar trabalhando pelo tempo que for necessário. A cidade de Mariana decretou emergência municipal, então o estado de Minas vai reconhecer a emergência municipal e a partir daí isso ajuda muito a prefeitura a tomar as providências necessárias. Agora há pouco, pelo Twitter, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo federal reconhecerá o estado de emergência da cidade para permitir o saque do FGTS pelas pessoas atingidas. A presidenta ainda destacou o espírito de solidariedade do povo brasileiro que tem enviado mantimentos e roupas aos desabrigados. A presidenta lembrou também que o governo está à disposição do estado de Minas Gerais. E devido ao rompimento das barragens em Mariana, o Serviço Geológico do Brasil entrou em caráter de emergência para monitorar o sistema de alerta da bacia do Rio Doce. Neste final de semana, equipes técnicas vão acompanhar os níveis do Rio durante 24 horas. O sistema tem como objetivo alertar 15 municípios da bacia quanto ao risco de enchentes. E o repórter Ricardo Carandina tem mais informações direto do Palácio do Planalto. Carandina, uma boa noite para você. Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. Agora há pouco, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou uma nota informando que uma equipe da Caixa Econômica Federal também está no município de Mariana para prestar atendimento à população. A nota reforça que essa atitude mostra a preocupação do governo não só com a solidariedade, mas com a prestação de serviços neste momento de dor e dificuldade da população de Mariana. A nota informa ainda que equipes do Exército Brasileiro e da Defesa Nacional estão atuando em conjunto com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais no recebimento de mantimentos e roupas para os desabrigados atingidos pelo rompimento dessas duas barragens no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. A nota diz ainda que o governo federal está plenamente empenhado em oferecer todo o suporte necessário à população atingida e que o Exército e a Defesa Nacional estão em contato permanente com o governo de Minas Gerais, auxiliando nas necessidades locais, na busca de desaparecidos e na assistência aos desabrigados. Aline. Ok, Ricardo Carandina, muito obrigada pelas informações ao vivo. Durante a sexta conferência das partes da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, o Brasil conseguiu aprovar uma resolução para a troca de provas e informações civis e administrativas. No Brasil, a resolução fortalece a aplicação da lei anticorrupção e da lei de improbidade administrativa. O texto vai auxiliar também na execução de sentenças do Tribunal de Contas da União e também na condução de processos contra agentes públicos acusados de corrupção. De acordo com o governo brasileiro, a aprovação da medida representa a principal contribuição do país à instância decisória máxima da ONU, que trata do tema. A primeira turbina da usina hidrelétrica de Telespires vai começar a fornecer energia nos próximos dias, assim que receber a autorização da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Nesta primeira etapa, a usina, localizada na divisa do Mato Grosso com o Pará, vai acrescentar 364 megawatts na oferta de energia elétrica para todo o Brasil. Ao todo, essa usina possui cinco turbinas, do tipo Francis, dando, então, à usina de Telespires uma capacidade instalada de 1.820 megawatts. A conclusão desse sistema de transmissão, ele deve estar concluído em dezembro. Tem mil quilômetros de extensão e ele interliga a subestação onde está a usina, que é Paranaíta, a subestação de Ribeirãozinho, na divisa de Mato Grosso com Goiás. O investimento para a construção da hidrelétrica de Telespires foi de 3 bilhões e 900 milhões de reais. 70% desse total foi financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Só neste ano, o sistema elétrico brasileiro ganhou mais 4.800 megawatts em capacidade instalada de energia. Mais 15 atletas passam a receber o Bolsa Pódio do Ministério do Esporte. Os contemplados são atletas olímpicos de modalidades como esgrima, luta, ginástica artística, saltos ornamentais e boxe. A Bolsa Pódio é uma das categorias do programa Bolsa Atleta e os valores do benefício variam entre 5 mil e 15 mil reais. Segundo o Ministério do Esporte, atualmente 257 atletas recebem patrocínio desse programa. Durante 4 dias, representantes da sociedade civil e do governo federal estiveram reunidos aqui em Brasília para debater a segurança alimentar e nutricional no país. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina, uma boa noite. Olá Aline, boa noite. A gente vai conversar agora com a coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lessa. Boa noite, Michele. Um dos assuntos centrais da quinta conferência foi o aumento do sobrepeso e o combate à obesidade no país. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 50% da população adulta estão com excesso de peso. Como que esse tema foi tratado na conferência? Bom, a conferência trouxe importantes propostas para a prevenção e controle do sobrepeso e obesidade. Tanto propostas relacionadas à promoção da alimentação saudável, desde o público infantil, desde o leitamento materno, destaque aos bancos de leite humano, ao reforço nas escolas de uma alimentação saudável, quanto também no sistema único de saúde, ao acompanhamento, atenção nutricional às pessoas com excesso de peso e obesidade. A conferência tem como lema comida de verdade no campo, na cidade, e destacou muito a importância de ter a produção de alimentos mais saudáveis, a oferta e a disponibilidade de alimentos mais saudáveis para a população, facilitando todas as pessoas a ter escolhas mais saudáveis e poder prevenir o excesso de peso e obesidade. Agora, no final da conferência, foi elaborado um documento com 400 propostas. Qual que é o objetivo desse documento e quais são as propostas que mais se destacam? Sim, o relatório tem várias propostas, desde na área da produção de alimentos, na parte de abastecimento, quanto na parte de consumo e atenção à saúde. E essas propostas vêm aprimorar as políticas públicas, fazer sugestões para fortalecimento do programa Amamento Alimento, do programa Saúde na Escola, de vários programas que o Ministério da Saúde desenvolve. Vêm sugestões também para fazer campanhas de alimentação saudável, sugestões para que se oriente mais a população e divulgue mais o Guia Alimentar da População Brasileira, que traz várias mensagens de como a população pode se alimentar melhor, pode fazer escolhas mais saudáveis. De preferência, consumindo alimentos in natura ou minimamente processados, como arroz, feijão, alimentação do dia a dia, e evitando os alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, sanduíches, comidas prontas, porque tem maior teor de gordura e açúcar e engordam mais. Obrigada, coordenadora Michelle Lessa, pelas informações. E uma política pública que saiu de uma das edições da conferência é uma lei que determina que 30% da verba usada para alimentação escolar seja para compra direta da agricultura familiar. Esse é o tema de uma reportagem que a gente confere agora. A merenda dos alunos da Escola Municipal Fernando Sabino, de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, é a base de arroz, feijão, legumes, verduras e frutas. A preocupação da escola é oferecer alimentação rica em proteínas e saudável, evitando produtos industrializados. Todos os ingredientes vêm da agricultura familiar. A coordenadora da merenda escolar no município, Antônia Freire, explica que uma nutricionista elabora o cardápio para todas as escolas. Segundo Antônia, muitos alunos fazem a primeira refeição do dia no colégio. Nós nos preocupamos muito, nosso município se preocupa muito com nossas crianças, porque nós oferecemos uma alimentação saudável. No prato de hoje, galinhada. As crianças aprovaram o cardápio. Elas fazem uma comida muito boa, aí é tudo, o que elas fazem é bom. Tudo é muito gostoso, muito saudável. Os alimentos são adquiridos de uma cooperativa local por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, do governo federal. A diretora da escola, Nilda da Paixão, afirma que além de oferecer alimentação saudável na escola, o programa é um reforço na economia rural. Tem esse trabalho com os pequenos produtores, né? Porque como a renda desses pequenos produtores é pouca, é feita essa compra na agricultura familiar, né? Que é a que fornece pra gente a verdura, legumes, as frutas dos alunos. Aqui no Brasil, desde 2009, uma lei determina que 30% da verba destinada à compra de alimentação para as escolas devem ser usadas na agricultura familiar. A proposta surgiu em uma Conferência Nacional de Segurança Alimentar, que chegou à sua quinta edição este ano. Durante esta semana, representantes de todo o Brasil e de outros países debateram metas referentes à alimentação saudável. A legislação já induz a alimentação saudável. Para nós é muito importante começar na escola. O cidadão pode se formar na escola e ter bons hábitos durante a vida toda a partir desse aprendizado, a partir dessa experiência. Até o final da tarde de hoje, mais de um milhão de documentos de arrecadação do Isocial já tinham sido emitidos. O documento recolhe, uma vez só, todas as contribuições e encargos do trabalhador doméstico. Agora, empregadores domésticos têm até o dia 30 de novembro para pagar o documento de arrecadação Isocial, também chamado de Simples Doméstico. A portaria conjunta dos Ministérios da Fazenda e do Trabalho e Previdência Social, que permitiu a prorrogação, foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. O Isocial é esse site que concentra o envio de informações, tanto do empregador quanto do empregado doméstico. O sistema é gerenciado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e apresentou instabilidades que dificultaram a emissão das guias. Jorge foi um dos empregadores que só conseguiu imprimir o documento após muita insistência e aprova a prorrogação do prazo. Eu passei praticamente quatro dias tentando emitir a guia desde o começo, desde que foi liberado para fazer a emissão. Felizmente, depois que o governo autorizou a prorrogação do prazo, aí eu consegui finalmente emitir a guia. Jorge mora em São Paulo e faz cinco anos que contratou a Alessandra para manter a casa em ordem. Ele já paga os direitos trabalhistas da funcionária faz tempo, mas agora acha que tudo vai ficar mais fácil com a guia única. Vai ficar mais fácil que... Porque assim, antes na verdade você tinha que ir no E-Social, fazer o cadastro, aí lá você ia para o site do FGTS, fazia a emissão, ia para o site do INSS, fazia a emissão da outra guia, fazia os cálculos e ficava emitindo em vários lugares e em vários sistemas. Alessandra faz de tudo um pouco na casa e acha que o E-Social é símbolo da conquista de direitos trabalhistas e previdenciários. Em caso de acidente, a gente pode recorrer ao INSS, a gente tem esse direito também. E para a aposentadoria também, né, futuramente. Um milhão e quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e quatro documentos já foram gerados. Ou seja, quase todos os empregadores já conseguiram emitir a sua guia para pagamento dos tributos de forma consolidada. Todos os dados que nós temos até agora indicam que não haverá nenhum susto na emissão das guias dos meses subsequentes. E no Rio de Janeiro, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, instituição federal voltada para aproximar a população do conhecimento científico, reúne diversas atividades voltadas para o entendimento da luz cósmica. É a Semana da Astronomia. A curiosidade é o que move os visitantes do Museu de Astronomia e Ciências Afins no Rio de Janeiro, ainda mais durante a Semana de Astronomia, que este ano trabalha o tema da luz cósmica. Se o tempo colaborar, a gente vai ter observação do Sol e do Céu também, mas além disso, a gente preparou palestras e oficinas, exatamente para tentar entender um pouco como que a astronomia e os astrônomos se apoderam da luz que vem dos astros e fazem as suas medições e conseguem entender o universo. O Museu de Astronomia e Ciências Afins é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação. Foi criado há 30 anos com a missão de aproximar a população do conhecimento científico desenvolvido no Brasil. A Semana da Astronomia acontece todo ano e, assim como as outras atividades do museu, é aberta ao grande público e tem entrada gratuita. As escolas que agendaram visitas puderam contar com uma aula especial sobre o perigo do excesso de iluminação artificial para a natureza. Eu aprendi que poluição luminosa faz mal para animais, morcegos, aves, e que as tartarugas vão para o mar, quer dizer, vão para a areia, colocam os ovos, aí vão para o mar, seguem a luz da lua, aí vão para a luz da cidade. Ou seja, elas erram o caminho e não conseguem alcançar os ovos delas depois. O museu ainda conta com exposições de instrumentos antigos utilizados por astrônomos e informações sobre diversos assuntos relacionados ao espaço sideral. Eu acho muito interessante, porque você descobre coisas novas, coisas sobre os planetas que você não sabia. A semana de astronomia vai até domingo e quem participar das palestras e oficinas do fim de semana vai ter a chance de presenciar a comprovação da teoria da relatividade de Albert Einstein. Convite feito! Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você é uma excelente noite, um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Tchau!